Olá pessoal, aqui é o Bruno Baltarejo e nesse tutorial eu quero mostrar um pouco sobre a automatização dos softwares Adobe no processo de Stop Motion. Então eu tenho aqui já fotografadas as três primeiras cenas e eu vou acessar aqui a primeira cena. Eu quero transformar aqui todas essas fotos no meu vídeo para o Stop Motion. Eu consigo perceber aqui que cada uma das fotos estão em CR2 e como elas estão organizadas por tipo, eu também tenho aqui as versões JPEG. Então o que eu quero fazer aqui primeiro é de forma rápida separar a CR2 e JPEG. Então eu vou vir aqui na direita e uma coisa importante é isso, deixar aqui no modo de lista. Se tiver em algum dos outros modos de miniatura, muda aqui para o modo de lista. Assim que estiver no modo de lista, ele vai ter aqui as listas de opções e eu vou organizar aqui por tipo. E eu vou deixar aqui em primeiro plano o CR2. Se você já fotografou em CR2 e JPEG, dê preferência para o CR2 que ele tem uma qualidade bem superior. Então eu tenho aqui o meu CR2 e vou selecionar todos eles. Então eu cliquei o primeiro e vou dar um Shift e clique no último. Então agora para poder avaliar essas cenas, para eu ver o que vai entrar ou não das fotos dentro da cena, eu vou vir aqui em View e aqui em View eu vou acessar a opção Review Mode. Aqui em Review Mode eu consigo ver todas as fotos e eu fotografei de trás para frente, então eu vou começar a parte dessa e eu vou ir voltando. Aqui tem algumas fotos repetidas, que é para dar mais tempo na reprodução do vídeo. E eu quero ver aqui se tem alguma foto que deveria sair do conjunto de fotos. Então se tiver algum errinho ou eu perceber que tem alguma com repetição a mais, tudo que você já tiver planejado, você viu na gravação que está a mais ou a menos, você já pode vir aqui nesse modo e tirar da sua seleção. Para você tirar, você aperta a setinha para baixo e ela já vai sair do modo de seleção. E para a esquerda e para a direita, você vai navegando entre as fotos. Aqui aparentemente está tudo certo, então eu vou clicar em Esc, vou vir aqui em Coleções e eu vou criar uma nova coleção. Vou clicar aqui que eu quero salvar e vou dar o nome aqui de Take 1. Agora eu vou selecionar todas as fotos do Take 1, clicando em Ctrl A, e vou clicar aqui no botão de abrir no Camera Raw. O Camera Raw é um plugin do Photoshop para você revelar negativo digital. Você poderia fazer por aqui ou pelo Lightroom, como você preferir, os dois têm as mesmas opções. Eu vou clicar aqui e selecionar todas as fotos, e elas vão ficar sincronizadas. O que eu mudar em uma vai mudar em todas as outras. Agora aqui na direita eu tenho algumas opções. O que eu vou fazer é descomprimir um pouco o contraste, então eu vou vir aqui e aumentar um pouquinho a exposição, baixar aqui um pouquinho as sombras, e os blacks também, para dar um pouco mais de contraste. Vou subir um pouquinho mais os highlights, e eu vim daqui no antes e depois, pelo preview, a gente consegue ver que eu dei um ganho no contraste. Eu vim aqui em Clarity também, dar uma aumentada, que vai dar uma aumentada no contraste nos meus tons, o que vai dar uma impressão maior de definição da imagem. E aqui em Vibrance, eu posso aumentar para deixar mais saturado, mas provavelmente aqui as partes mais saturadas vão acabar virando uma zona com um tom só para o vídeo, então não vai ser o ideal. Então o que eu vou fazer é o caminho contrário, dar uma leve abaixada na saturação. E agora aqui em Preview, a gente consegue ver que deu um ganho aqui no contraste, mas sem exagerar na saturação. Eu já fiz aqui em todas as fotos, então eu só vou clicar aqui em Done, e eu já vou ter todas as fotos aqui tratadas. Eu vou voltar aqui para a miniatura, e a gente consegue ver aqui por esse ícone, que todas essas fotinhos aqui já estão recebendo o tratamento. Nesse passo agora, eu vou selecionar só uma dessas fotos, abrindo o Camera Raw de novo, e eu vou definir como que eu quero que ela abra no Photoshop. Então eu vou vir aqui embaixo, nessa linha azul, e nessa linha azul aqui, eu dou um clique, e eu vou definir que eu quero abrir essa imagem aqui como Adobe RGB 8 bits, e vou clicar aqui em OK, e Done. Eu não fiz nada por enquanto, eu só estou definindo que a próxima vez que eu abrir a imagem no Photoshop, ela vai abrir qualquer configurações. Agora eu selecionei todas elas, eu vou vir aqui em Tools, Photoshop, e carregar imagens como camadas. Pronto, ele terminou de carregar todas as fotos como camadas separadas, e cada uma dessas camadas vão representar um frame. Eu carreguei todas elas aqui para dentro do Photoshop, já para revelar o negativo digital, e transformar em pixel, e também para aproveitar uma outra ferramenta, que é para automaticamente alinhar todas essas fotos. Então caso eu estivesse fazendo o Stop Motion, e se deu uma batidinha no tripé, e acabou dando uma desalinhada, ou na hora de apertar o botão para tirar foto, você sem querer dar uma mexidinha na câmera, o que você tem que fazer é, selecionar as suas fotos, que tem que ficar alinhadas, então no caso aqui seriam todas essas fotos aqui, selecionou todas elas, que eu quero alinhar, e depois que eu selecionei todas elas, eu venho aqui com o mouse de mover, e seleciono essa opção. Nessa opção eu vou escolher aqui automático, e clicar em OK. E o que ele vai fazer é uma análise de cada uma dessas fotos, como que são os pixels dela, e tentar encaixar o melhor possível esses pixels, para manter as fotos todas alinhadas. Pronto, ele terminou já de fazer a análise, e alinhou todas as fotos. O próximo passo agora vai ser salvar isso como PSD, então eu vou vir em File, Save As, salvar aqui no meu desktop mesmo, como Take 01. Ok, toda essa etapa aqui entre Bridge e Photoshop já estão prontas, agora é só acessar essas imagens dentro do After Effects, e começar a edição. Então eu vou vir aqui no After Effects, vou fechar essa tela de Welcome, vou vir em File, Save As, sempre importante salvar teu projeto no After Effects, porque ele não salva automático a primeira vez, então eu vou vir aqui no desktop, e dar o nome aqui de Stop. Ok, aqui em Projeto agora, eu vou dar um duplo clique, vou acessar o meu desktop, e aqui no desktop eu vou encontrar a imagem que eu quero carregar. Aqui na imagem que eu quero carregar, ele vai perguntar, se quer como a composição, como o footage, ou Composition Retain Layer Size. Aqui pode ser uma composição normal, se não quer que seja editável, pode ser Merge Layer Styles, isso seria para ter editável caso tivesse um Drop Shadow, um Bevel, alguma coisa assim, não tem nada disso, clicar em OK, e pronto, ele importou aqui a imagem. Então você vai ter cada um dos frames separados como fotos, e uma composição, com todos eles empilhados. Ele vai levar um tempinho para carregar a primeira vez, porque são imagens bem pesadas, eu estou aqui com uma imagem de 21 megapixels para cada uma dessas fotos, então ela é muito grande, 5.620 x 3.749, ela tem muitos pixels, a resolução está bem alta, e eu tenho aqui todas as camadas, e o que eu quero fazer agora, é transformar cada uma dessas camadas em frames diferentes. Então, o primeiro passo, vou clicar aqui com o botão direito, e vir em Composition Settings, ou posso clicar aqui com o botão direito, e vir em Composition Settings, ou aqui em cima em Composition, e escolher a opção Composition Settings. Aqui em Composition Settings, eu já vou escolher que o meu projeto é em Full HD, só que o Frame Rate que eu vou escolher, vai depender do Frame Rate, se você já estava pensando quando você fotografou, no caso aqui eu vou escolher 8, e a duração eu vou dar aqui uns 3 segundos, 3, 0, 0, e vou clicar em OK. Pronto. Eu vou diminuir o zoom, Ctrl A para selecionar todas as camadas, e vou esticá-las até o final da timeline. Ali na minha timeline eu coloquei alguns zeros a mais, deixa eu voltar lá, Composition, eu vou colocar 2, 0, 0, e OK, agora está certo. Próximo passo, eu vou criar aqui um novo NULL, novo NULL, vou pedir para todos os objetos, Ctrl A, se linkarem como parênteses do NULL, assim eu posso sempre controlar as fotos pelo NULL, e eu vou diminuir a escala aqui para 60%. Eu vou ligar aqui o Safe Area, 60% até alto, eu vou colocar menos, vou colocar 45, e eu vou dar uma animação de escala, deixa eu colocar um pouquinho mais, 50, porque eu já estou fazendo aparecer aqui umas bordinhas que não pode, 55, OK, e ele vai começar aqui com 55, e lá no final, no último frame, ele vai ter 60. Então, o que eu vou ter aqui é um movimentinho de zoom durante todo o Stop Motion. Próximo passo agora, vai ser organizar cada uma dessas fotos aqui como um frame. Então, selecionei a primeira, seleciono a última, estou com todas selecionadas, e vou segurar Alt, e fecho as chaves, que é o atalho para você cortar todos os frames para cá. Outra opção também, seria ir até o final deles aqui, e mover manualmente, até eles terem a duração de só um frame. Agora que eles têm a duração só de um frame, eu preciso alinhar cada uma das camadas como um frame. Então, eu vou selecionar na ordem que eles devem aparecer, e a ordem foi o contrário do que eu fotografei, eu fotografei do final para o início. Então, eu vou selecionar aqui do final, para o início, Shift, a primeira, selecionei todas de baixo para cima, vou vir aqui em animação, keyframe assistente, sequenciar camadas. E eu não vou ligar o overlap, porque eu não preciso, isso seria para caso eu quisesse ter uma fusão entre eles, eu não quero. Então, eu só vou clicar em OK, e ele vai alinhar aqui, desde a última foto, até chegar ali na primeira foto. Eu vou tirar aqui o safe area, abaixar aqui um pouquinho, colocar aqui o tamanho do zoom em 33%, e clicar em 0, para a gente ver como ficou. É isso aí, pessoal. Esses são os passos para você automatizar a transformação das suas fotos, numa sequência de vidro dentro do After. Tem muito mais além disso, eu vou mostrar em outros tutoriais, vários outros passos a passos, mas essa é a parte mais importante, é você pegar essas fotos, escolher quais são as fotos que estão valendo, depois que você decupou, você jogar dentro do Photoshop, e alinhar elas, e corrigir qualquer problema, daí jogar dentro do After Effects, transformar em um vídeo de verdade. Então, um grande abraço, pessoal!